Música Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui para uma pegadinha Um troll no Minecraft Como assim, galerinha? Bom, eu falei para o Luiz que a gente ia começar uma nova série hoje nos dois canais E eu falei para ele, ah Luiz, mano, começa a fazer a sua casa, esses negócios Porque, mano, a galera está cansada de ver a primeira noite, esses negócios Então, mano, começa a fazer essas coisas que eu vou fazer a minha depois, beleza? Então, ele começou a fazer as coisas dele Ele fez a cama, ele fez os baúzinhos dele Pegou um pouquinho de ar, pegou tudo, mano Ele fez tudo bonitinho, tá ligado? E eu falei que ia fazer a minha depois Bom, eu falei para ele que ia ser uma série, mano, no estilo do Craft Royale Inclusive, o Craft Royale vai voltar, beleza, galerinha? Bom, e por que que eu fiz tudo isso, galera? Porque eu peguei um Command Block para trollar ele Tadinho, ele fez tudo isso à toa, tá ligado? Aí, mano, vai ser muito engraçado Por quê, galera? Porque não vai ser só no Minecraft que eu vou trollar ele Eu vou trollar ele, tipo assim, ele... Quando ele veio de Blumenau, a gente está morando junto, vocês sabem isso, né? Que a gente está morando junto e tudo mais Ele trouxe uma caixa gigantesca com o computador dele, entendeu? E, mano, eu vou deixar a câmera meio que escondida dentro da caixa E, mano, eu vou filmar a reação dele no Minecraft E a reação dele na vida real, entendeu? Então, mano, vai ser muito engraçado Então, primeiramente, eu estava testando aqui os Command Blocks E eu peguei um Command Block muito da hora Barra give, arroba p, Command Block Beleza Pegamos aqui já, ok Vamos colar esse Command Block aqui E vamos colar isso daqui aqui Demorou Boa, 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 boa Eu acho que não dá pra ver de lá, não, né, mano? Tipo, a casa dele é aqui, ó A casa dele é aqui, ó Eu acho que não dá pra ver, ó A casa dele é ali, ó Acho que não dá pra ver, né, mano? Não, não dá pra ver Ó, ó Ele fez tudo bonitinho, ó Caminha, baúzinho Tudo bonitinho, tá ligado? Primeira noite Pra gente, tá tudo certo pra gravar Coitado, velho Ele vai ficar muito bravo comigo, mano Beleza, então Então vamos fazer os itens Trolls, então Que é o quê? Eu tenho que pegar uma Armor Stand aqui, ó Armor Stand Aí eu tenho que pegar um Flint Um Flint Tenho que pegar, é... Essa madeira aqui Eu tenho que pegar uma Crafting Table E eu acho que tá bom já Por quê, galera? Por quê, ó Se eu dropar isso daqui, isso daqui Vai virar uma Troll Furnace Uma Troll Furnace Faz o quê? Uma Troll Furnace faz o seguinte, ó Se eu colocar Shift aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ele vai ficar pegando fogo aqui, entendeu? Ó, isso daqui faz o Troll Chest, né? O Troll Chest E isso daqui faz o Troll Crafting Table Olha que legal Quando ele... Ó, calma Aqui, beleza Ó, quando ele abrir a Crafting Table dele Vai aparecer que não tem nada, tá ligado? Vai tudo sumir Vai dar meio que um Clear E eu acabei de me trollar Porque eu acabei de dar um Clear Oh, holy Meu Deus, mano Então, beleza, velho Eu vou fazer isso, então, mano É isso Flint e Crafting Table, né? Vamos fazer de novo aqui Porque, mano, até eu me trollei, mano Nossa Que lesado que eu sou, mano Beleza E aqui Demoro Ó, aqui é Troll Furnace Troll Chest E Troll Crafting Table Beleza Agora vamos lá na casa E vamos fazer as seguintes coisas nos itens dele, né? Tem também a Troll Bad Que vai explodir Mas, mano, já vai explodir quando ele abrir o baú, entendeu? Então, ó Primeiro é o quê? Troll Crafting Table Aqui, beleza Beleza Troll Furnace Demorou E Troll Chest Troll Chest E Troll Chest Beleza, galera Bom, agora eu vou lá, mano Chama ele Falar que a gente vai começar a gravar o vídeo E, mano, eu vou falar pra ele entrar no mundo, tá ligado? Porque, além de fazer isso, mano Eu roubei o mundo dele Porque, mano Já que os computadores são com a mesma internet Eu consigo entrar no computador dele E ele consegue entrar no meu computador, entendeu? Então, mano, é um bagulho meio louco isso, mano Pra quem tá ligado, manja esse negócio de rede Sabe que a gente consegue entrar nos documentos da pessoa, entendeu? Então, mano, eu fiz isso com ele Então, mano, eu vou lá falar pra ele agora Que a gente vai gravar Que a gente tem que postar o vídeo logo E, mano, vamos ver como que vai ser a reação dele, beleza? Mano, o negócio tá travado, mano Que negócio Mano, não quer... Ah, meu Minecraft voltou Oi Mano, e aí? Você vai botar essas coisas aí do meu ao redor de mim aí, filho? Tá, mano, vamos gravar o negócio Tá, mano Seus efeitos Ainda dominam em mim As lembranças Só me distanciam do fim Vamos abrir essa casinha aqui, bonitinho Na bagagem Travando, hein Tentar te esquecer Ô, feio Tá lagado Lógico que não, mano Tá lagado, feio Olha isso Não tá quebrando o bloco, feio Lógico que tá, mano Não quebra, feio Lógico que quebra Olha aqui, ó Olha aqui, mano Vem aqui no meu quarto Vê se não tá quebrando, mano Eu não vou aí ver, mano Tá quebrando, olha aqui Tá, reinicia o server, feio Reinicia o server aí, feio Não, mano Inicia logo, feio Não tá quebrando Como é que eu vou gravar que o negócio não tá quebrando, mano Mano, você tá fazendo alguma coisa errada Certeza Não tô, mano Olha aqui Eu entrei no que quebrar, mano Game mod 1 Agora quebra, mano Mano, você é muito burro Você tá fazendo alguma coisa errada, mano Não tô fazendo nada de errado, mano Aqui, ó Mano Pera aí, deixa eu relogar, feio Mano Nossa, tudo pra... Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se agora foi Ah, mano, não desista, velho E aí? E aí? E aí? Que que eu faço? Eu não posso quebrar nada E aí? Tá, mas pelo menos tem sua casinha, ué Tá, e aí? Mas lembra que deixou uns iron queimando lá? Vai lá Não Pega lá! Eu não Eu vou roubar seu iron, mano Pega, mano Eu vou roubar seu iron? Rouba, mano Ah, mano Ó, a árvore eu quebro, mano Porque eu não consigo só quebrar o chão, mano Você não roubou minha madeira, mano? Roubei Ah, que engraçadão Ah, mano Por que o chão eu não consigo quebrar? Olha aqui, ó Ah, mano Roule Roule o que, mano? Roule Roule o que, mano? Roule Jurou? Eu não vou jogar mais esse jogo, não, feio Por que? Ah, mano Eu não tô quebrando o chão, mano Olha isso Eu vou quebrar a terra Ela volta, feio E aí? Mano, a madeira você consegue O bagulho não? É, mano E aí? Reinici o server aí, mano Mano, se eu reiniciar o server e não voltar, mano Eu não vou ficar bravo? Eu que vou ficar bravo, mano Por que você consegue quebrar a madeira? Tá, mas que que eu faço com a madeira, mano? Vamos, coiça o tíbo E aí, mano? E aí? Que que foi, mano? Que que explodiu, mano? Ah, mano Que que tem Ah, Wolf Você tá tirando, mano Você tá rindo por que, mano? Ih, mano Olha esse negócio, feio Eu vou pegar o zairo, feio Acho que eu não vou roubar o zairo Peguei Roubei tudo, mano Falou Clica na Craft Table, rapido Eu não, mano Clica nela, mano Mano, você tá fazendo o que, mano? Clica na Craft Table, mano E aí? Você tirou minhas coisas tudo, mano E aí? Tá, eu cliquei no negócio Pra pegar meus itens de volta E eu morri Ah, vai pro inferno, vai Eu não gravo mesmo Só pra porra Que? Por que você tá no Game Mod, mano? Muito bom, galerinha Esse daí foi o vídeo Eu espero que alguns tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você clica no botão de gostei E adiciona os vídeos aos favoritos, mano Porque eu achei muito engraçado Na hora que ele explodiu Sério Eu achei muito engraçado, velho Então, mano Se você curtir Quer mais, mano Sei lá, fazer contra as pessoas Contra os youtubers aí Deixem nos comentários Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza? Bom, lembrando que eu vou mostrar Mais alguns vídeos no canal Já saiu o Pixelmon 5.0.1 Aí, acho que foi 3 horas A gente que saiu Porque hoje, mano Hoje foi difícil gravar Aquele vídeo, galera Meu Deus do céu Então, mano Vai lá no canal e confere Beleza? Bom, a noite Vamos ter Pokémon XY Talvez tenhamos um vlog Hoje faz muito tempo Que eu não posto um vlog Então, mano Talvez tenhamos aí, né Então, mano Se você curtiu, sabe Deixa muito like, favorito Mano, ativa o sininho, galera Mano, porque o YouTube Às vezes ele buga, mano Igual hoje Ele tá meio bugadinho Mas, mano, se você ativar o sininho Você sempre vai receber As notificações de vídeo No seu celular, beleza? Então, mano Ativa aquele negocinho Lá embaixo Porque é muito importante Beleza, galera? Bom, então é isso aí Aí aqui embaixo Também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Também tem o canal do Luiz Que foi meio que trollado Aí hoje, né, mano Na hora que ele explodiu Mano, eu não aguentava Eu não aguentava de rir, mano Sério Na hora que... Mano Ficou muito engraçado Sério, ficou muito bom Então, mano Se você gostou, já sabe Deixa aqui like, favorito Vamos, mano Explodir o seu botão de like E é nóis, galerinha Demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço e tchau, tchau